espancado, certo? Ele teria cometido um crime, crime esse considerado monstruoso, é monstruoso sim, violência sexual. Pois bem, os moradores do Conjunto Bugio ficaram revoltados e foram atrás dele, foram na picula, eu vou lhe pegar agora. Pois bem, ele teria abusado sexualmente uma criança de dois anos, filho da namorada dele, da companheira dele, que permanece internada. Ele foi preso ontem por determinação da justiça. A mesma justiça que prendeu, permanece esse homem preso, pelo amor de Deus, eu apelo aqui. Você vai ver agora a reportagem completa do Bruno Cavalcante e Augusto Baiano. Vem cá, Fábio, e fecha na tela do BG, manhã. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais, mostram a população revoltada. Em seguida, é possível ver agressão a este homem, que teria praticado um crime. Ele é o principal suspeito de violentar sexualmente uma criança de dois anos. O crime teria acontecido nesta casa, no Conjunto Bugio, zona norte da capital sergipana. Aqui, morava o suspeito com a mãe da criança. O casal estava junto há cinco meses. No lençol, as marcas da violência. Tudo estava bagunçado. Para esta senhora, avó da criança, sentimento de muita dor e também revolta. É difícil. Muito difícil. Não tenho como fazer, que ela não quer conselho. Não, conselho ela não quer. Então, não posso fazer nada. Diz que essa criança não tinha condição de ficar com ela. Só que ela não quer ouvir, ela não quer obedecer. Então, encontrou esse devido e fez isso com a criança. Ela também conta que o neto sofria maus tratos dentro de casa. Sem acreditar, pede justiça. Justiça sim. E ele disse que não fez. Inclusive, ele veio ontem, nós estávamos no carro do conselho tutelar. E ele veio. Quando chegou aqui, ele seguiu a gente. Esta vizinha, que pediu para não ser identificada, conta que a criança tinha medo e chorava toda vez que o suspeito se aproximava. Sempre que ele visitava a casa dela, o menino chorava. O menino estava bem, mas quando via ele, o menino começava a chorar. E nessa noite, quando ele dizia, não, 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 mamãe, 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 quando ela pulou da cama, eu escutei. E ela disse, não faça isso com o meu filho, não faça isso com o meu filho. Segundo informações dos vizinhos, eles ouviram gritos de socorro. Mas foi no domingo, pela manhã, após arrombarem a residência, que eles encontraram a mãe desmaiada e o filho bastante machucado. A mãe encontra-se em coma, em um hospital municipal de São Cristóvão. O suspeito de cometer o crime foi preso logo após ser espancado pela população. Na delegacia, ele negou as acusações. O conselho tutelar presta os atendimentos à criança. A criança está fazendo o segundo atendimento, na maternidade da cidade de Lourdes, e após estamos encaminhando para a questão psicológica da violência que ele sofreu. O caso foi encaminhado para o departamento de atendimentos a grupos vulneráveis. A mãe é uma testemunha, assim, até vítima mesmo, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Ele alega que foi apenas o problema de saúde que ela tem, a diabetes dela teria ficado descompensada e teria acarretado esse problema tão grave de saúde. A gente está esperando a resposta do hospital para saber o que realmente aconteceu com ela. A criança já foi ouvida, as testemunhas familiares. E ontem a gente representou pela prisão preventiva dele. Ele está preso à disposição da justiça. E nós vamos efetuar mais algumas diligências, juntar os laudos de ML, do hospital de atendimento na maternidade na senhora de Lourdes, para tentar entender exatamente o que aconteceu. Olha, minha gente, inclusive a criança, o menino de dois anos, está sob os cuidados da avó materna. A avó essa que falou com a nossa equipe de reportagem, que abriu a casa e estava ali junto com o Bruno Cavalcante e o Augusto Baiano. Deixa aqui, produção, a tela de casa, porque em um estudo divulgado ano passado, colocou o Brasil entre os países da América Latina como um dos países mais violentos para criança e adolescente de todos os países da América Latina. Nós estamos aí, infelizmente, liderando a violência contra a criança, contra o adolescente. O estudo ainda revelou que três em cada dez pessoas conhecem pessoalmente uma criança que sofreu violência, algum tipo de violência. Violência essa que marca a vida da pessoa. Marca a vida da pessoa? Ah, tem dois anos. Não vai lembrar o que aconteceu? Claro que vai lembrar, minha gente, foi uma violência. Foi uma invasão a esta criança. Foi uma invasão à família. Foi uma invasão aos direitos da Constituição, do Estatuto também da Criança e do Adolescente. Essa criança teve sua alma ferida, teve seu corpo ferido. E fica aqui o sentimento de revolta, de indignação de todos nós, porque a família também sofre. A avó está sofrendo. Claro que a avó está fazendo o papel dela de cuidar, de amenizar a situação junto com o Conselho Tutelar. Parabéns aos conselheiros também. A Silvânia, que é uma pessoa que luta, que é uma pessoa que vai em frente, que vai em busca dessas pessoas para tentar mudar a realidade. Porque quando sofre a violência sexual, quando sofre essa invasão ao teu corpo, à tua cidadania, essa criança precisa de cuidado, de acompanhamento psicológico, de saúde. Ou vai ter que passar por exames também, exame de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, para saber se a criança foi infectada, para saber se a vítima foi contaminada com algum tipo de vírus ou com algum tipo de doença. Sabe? Tudo isso é um processo que vai levando ao outro e coloca o nosso país nesta mancha criminal, infelizmente, absurda. Repito, dos 13 países da América Latina, o Brasil é o primeiro, o primeiro, segundo estudo revelado no ano passado, em relação à violência contra a criança e contra o adolescente. Inclusive, o estatuto está aí, há mais de 20 anos, para garantir o direito desse cidadão, dos pequenos cidadãos que são violentados desde cedo, diante de uma sociedade que também é cruel. Que também é cruel. Causa revolta, mas a gente sabe que a sociedade brasileira, ela é cruel, principalmente quando a gente sabe que na periferia e também no interior do Estado, existem casos e mais casos de violência sexual acontecendo contra as nossas crianças, contra as meninas e contra os meninos. E eu estou falando isso aqui justamente para você que sabe, que conhece, não seja impune, não cale sua boca, denuncie, diz que 100 é o número da denúncia contra a violência, diz que 100, está certo? Vem para cá, faça parte desta corrente para mudar a realidade do Brasil. Só a gente vai conseguir mudar isso aqui, só a gente cidadão de bem. É difícil? É, meu amigo, mas uma andorinha só não faz verão. Vem para cá.